SEÇÃO 2ª. DAS LIMITAÇÕES DO PODER DE TRIBUTAR Artigo 151. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado ao município. Inciso I. Exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Inciso II. Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situações equivalentes, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Inciso III. Cobrar tributos. A Línea A. M em relação a fatos gerados ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. A Línea B. No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Inciso IV. Utilizar tributo com efeito de confisco. Inciso V. Instituir impostos sobre. A Línea A. Patrimônio, rendam serviços da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. A Línea B. Templos de qualquer culto. A Línea C. Patrimônio, rendam serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, dos clubes sociais e esportivos, considerados de utilidade pública, atendidos os requisitos da lei e devidamente registrados na respectiva federação estadual. A Línea D. Livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão. Inciso VI. Respeitado o disposto no art. 150 da Constituição Federal, bem assim na legislação complementar específica, instituir o tributo que não seja uniforme em todo o seu território, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do Município. § 1º. A proibição do inciso V, a, é extensiva às autarquias e às fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, a renda e os serviços, vinculados aos seus fins especiais ou deles decorrentes. § 2º. As proibições do inciso V, a, e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, a renda e os serviços relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário. § 3º. As proibições expressas no inciso V, a, linhas, b e c, compreendem somente o patrimônio e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. Art. 152. É vedada a cobrança de taxas. Inciso I. Pelo exercício do direito de petição ao poder público em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Inciso II. Para obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimentos de interesse pessoal. Inciso I.ugh Inciso I.P elves Inciso I.P elves Inciso I.P leg ermitação Really? Inciso I.E.P die